Nós temos aqui as chamadas desinências. O que são essas desinências? São morfemas acrescidos no final dos vocabos e que indicam as flexões. Então, desinência tem a ver com o que, rapaz? Tem a ver com flexões. Olha que importantes são essas desinências. Tem desinências que são classificadas como desinências nominais. Então, o que é desinência nominal? Indicam as flexões de gênero, tá, gente? E de número. Na desinência nominal ali, nós temos menina e meninas. Você está vendo que é uma desinência de número. Desinência nominal menina. Desinência nominal meninas. Aonde que vai a desinência, professor? Aí você, opa, menina. Aqui não aparece, né? Mas você já sabe que é um singular. E você tem aqui, ó. Meninas. Olha o S aparecendo aqui, gente. Então, quer dizer que o S é uma desinência nominal, porque é nome. Meninas não é verbo, é nome. Desinência de número, tá vendo? E eu tenho aqui garoto e garota. Aí aqui é uma desinência nominal, porque é um nome, né? Aí desinência nominal de quê? De gênero. Desinência nominal de gênero. Ah, então tem desinências? Tem. As desinências, elas aparecem assim. Nós temos as desinências de nome, né? Que são as nominais. Você vai ver isso aí, ó. Desinência nominal de número. Desinência nominal de gênero. Tá vendo? Garoto e garota é gênero. Tudo bem? Aí você, sabendo isso também, você não erra, não. Mas saiba, tá? Isso caiu nas provas agora da Polícia Militar. Já caiu questão assim. As desinências verbais, gente, não tem dificuldade também. Não tem o que pensar demais. É tudo coisa simples. Olha só. Indicam as lexões de número, pessoa, modo e tempos verbais. Desinência verbal. Eu como. Tá vendo? Eu como. Ah, não. Eu como. É uma desinência número pessoal do verbo comer que indica a primeira pessoa do singular do presente indicativo. Isso até assusta você, mas não fica assustado não pra você entender. Olha lá. Eu como. Por que que desinência número pessoal do verbo comer que indica a primeira pessoa do singular do presente indicativo? Gente, olha só. Quando você fala eu como, é uma ação diária. É uma ação contínua. Você concorda? Sendo uma ação contínua, aí você não tem como errar não, né? Você pensa, não, não posso errar essa questão. Sabe por quê? Porque é uma ação que você faz todo dia. Então, isso aí é o presente do indicativo. Aí, qual é a pessoa? Já tem até o eu lá pra te ajudar. Eu como, tá vendo? Ah, tá. E por que que aquilo é a desinência? Porque eu poderia falar assim, ó. Eu comi. Eu comerei. Tá vendo? Isso muda. Já que o radical é imutável, e eu vou te mostrar aqui, ó. Isso aqui é o radical, ó. Aí você tem o radical, não tá aí? O que vier depois disso, são as chamadas desinências. Tudo bem? Aí você pergunta, ah, mas não é vogal temático, não. Ali é uma desinência, que indica a conjugação verbal, que está no presente do indicativo, primeira pessoa do singular.